Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje investigação em prefeitura de uma cidade do Vale do Aço. Vereadores instauram CPI e apuram denúncias para saber se houve corrupção na administração pública. Nas notícias policiais, assassinato na região. Além de Ipatinga, a cidade de Timóteo também registra os crimes de homicídios. Está preso o homem suspeito de matar o namorado da ex-mulher. O crime ocorreu em agosto deste ano, na cidade de Cantagalo, no Vale do Rio Doce. E o MG Record também vai falar da campanha Outubro Rosa, que está chegando ao fim, mas o atendimento às mulheres permanece. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record.